Galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Joe Seja bem-vindo ao Joe Gameplays Galera, estamos de volta aqui com mais uma Gameplay Só que vamos dessa vez testar o... Desculpa, vamos testar o... Black Mirror Eu nunca joguei esse jogo na minha vida, então é a primeira vez que a gente vai... Testar esse jogo Só tem inglês, alemão, texto, espanhol, italiano Não tem em português Titus of... Começão, vídeo, gama... Hum, tá, ganho Beleza Novo jogo Eu mudei um pouquinho A câmera Eu mudei um pouquinho o microfone de lugar E... Vocês vão ficar vendo ele na... É melhor fazer... É melhor fazer... É melhor fazer... Do vídeo, então... Tá indo, Talil? Tá indo, Talil... Tá indo, Talil... Onde que eu tô? Quem que é esse cara? Eu não faço a mínima ideia Opa, filho... Você tá muito perdido aí, pelo meu gosto Tá, vamos ver o que a gente vai achar Você não pode... Você não pode... Você não pode... Você não pode... Se esconder... Lão de mim Interagir Eles estão entendendo alguma coisa? Eu falhei com você, meu filho, me perdoa Me perdoa Não vou te... Não vou te... Deixar triste Não vou mais te deixar triste Eu não vou mais te deixar triste Eu não vou mais te... Tem uma tradução literal Mas eu não sei qual que é a tradução literal Então, cara, eu prefiro dar o microfone assim Vou falar pra você Vamos pra lá? Vamos pra lá, desculpa, pra cá Dois caminhos? Vamos pra aqui, vai Eu gosto do mais difícil Vamos subir É isso aí Tem uma mulher, tem uma pessoa aqui O que que é isso, meu irmão? O que que você tá fazendo? De quem que você tá fugindo, meu truta? De quem que você tá fugindo? Essa é a minha pergunta Covarde, você traiu sua família Covarde, você traiu sua família Opa, peraí Vou pegar Vigar. Você é tão tarde! Você não vai ter ele! Ah, o que que é isso? Deixa eu ver o que que é isso. Examinar. Pegar. Desculpa, eu não estava prestando atenção. Meu irmão, você é louco! Be safe, meu filho. Minha pergunta é o que que é isso? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Vocês sabem alguma coisa para mim? Minha pergunta é o que que é isso? Meu irmão, meu irmão, foi um grande sorte que eu recebi sua última letra. Sabem que você está perdido muito aqui em Índia. Se as minhas calculações são corretas e o serviço internacional, essa letra mantém você comente, as você faz o final leg da sua jornada para a Escola. Eu não hesite a dizer nada, por que você acha que você acha que é louco, até que é hysteria. Meu pai fez seu trabalho de sua vida para pesquisar sua história de sua família. Isso, e sua obsessão com o occulto, combinam para enxergar sua mente pobre. João, amava sua família e sua família de sua família. Mas ele amava e misturava eles em igual a medida. Meu irmão, beware dos Gordos. O sangue não é sempre mais limpo do que a água. O sangue do seu amado. O sangue do seu amado. O sangue do seu amado? O sangue do seu amado. O sangue do seu amado. Cuidado, chave. Biblioteca. Examinor Financers, procure respostas Meu garoto Behave Family, família de cobras Bom, não sei o que isso significa, chat O que isso significa, galera? Você sabe o que isso significa, vocês me falam, tá? Pelo amor de Deus Esse país pode ser mais diferente da Índia Bom, senhor, quanto tempo até que chegamos ao castelo? Quanto lá, senhor Eu acho que tem que ir na caixinha para mim, filho O que é isso significa? O que é isso significa? Uma nota sobre uma biblioteca Uma chave e algum tipo de garoto O que é isso significa? Deve eu tentar ler algum significado real sobre tudo isso? Nós chegamos, senhor Aonde a gente chegou? Essa é a minha pergunta Onde a gente chegou O que a gente tem que fazer? A Kingard Games Production Black Mirror Responde para mim, galera Se vocês já assistiram o seriado Se vocês já assistiram o seriado Me responde aí nos comentários O que é isso significa? Finalmente, eu conheço você Desde a nossa correspondência, eu esperava que você seja mais velho Ah, obrigado Eu vou levar o caminho Já está muito escuro Nós podemos continuar a falar dentro Se eu não falar isso para uma pessoa quando você vê ela, pelo amor de Deus Seja mais... É... Não sei falar, desculpa Esqueci A palavra fugiu da minha cabeça Desculpa Ele chegou, meu lady David... A morte do meu pai Errei Eu perdi o botão errado, desculpa Unusual? O que é isso? O que é isso? Unusual, apenas se você não pudesse estudar Gaelic Isso significa Black Mirror House Many generations Of the Gordon family Have been master Of this house It is A great responsibility Perhaps The greatest A man Could bear If I may I would like to know more about my father's last days It is too late in the day for such morbid talk You do look so very much like John, though Angus, please show master David to his room Yes, ma'am I trust you had a pleasant journey This place is rather remote Even for Scotland It was most pleasing, thank you I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here How long have you been practising law? I came to the bar a few years ago I'm at Chambers in Edinburgh With lawyers who have served the Gordon family for generations I'm embarrassed to ask, but it is my job Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon Please, I quite understand Here you are What a curious object Ah, it always prevalece It belongs to my father He posted it to me shortly before his death I'm not at all sure what it is Perhaps it's something else returning home where it belongs Like its new owner Have a good night, master David I shall continue my studies Please follow me, master David Okay, son of the time 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 Beleza And the guy asked for a follow-up It's dark, guys, I can't do anything It's dark, guys, I can't do anything Unfortunately, I can't do anything Examinar 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 Edward Father never spoke of you But mother never had a kind word to say You were the worst of the lot she said O pai dele nunca falou sobre o avô dele Alguém ainda liga Meu Deus, cara As pieces of some kind of drawing How odd This way, sir Ah, tá, desculpa aí, fi Desculpa, galera Não tem o que eu fazer, mano Não tem como aumentar o Deixa eu tentar aumentar o brilho Pelo menos aqui nessa gameplay, mano Ah, pelo amor de Deus, cara Para de ser chato, hein Tá Acho que melhorou, né Opa, o que que é isso? Eu acho que é difícil manter as coisas secas Mas com toda a chuva que você tem aqui É o mais divertido, mestre David Nós fazemos o nosso melhor, senhor Ninguém de nós é tão jovem como nós já era É O seu quarto é assim Cara, você já falou isso muitas vezes, mano Acho que é pra lá, né Desculpa, galera A imagem tá péssima Tem como eu aumentar aqui, ó Meu pão nem tá bastante, galera Beleza Ele faz isso às vezes, senhor Ele faz isso às vezes Não sei se eu vou É, tipo Zerar esse jogo Porque é totalmente em inglês E Fica chato Para as pessoas assistirem Então não vai ter muito público Um jogo totalmente em inglês Sendo que ninguém vai entender da história, né, mano Fica muito bom Lady Gordon expects you for breakfast at eight, sir Thank you Lady Gordon called you Angus Pleased to meet you, Angus Yes, sir She did I am Mr. McKinnon Mr. McKinnon Yes Um, I'd advise you not to leave the room tonight Ticking clocks are not the worst thing you may encounter in the house at night If you don't know your way around Sleep well, sir Valeu É, examinar Examinar Tá bom, né Que da hora Essa parece Para melhor Espera Uma vez Isso é um Ugh É, você sabe que eu não entendi nada do que você falou, né Não, 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 não Eu nem eu posso ver meu lado na frente Eu Não apertei, cara Eu apertei aqui do lado, pelo amor de Deus Tudo que eu jamais propondo poderia entrar lá Cinco vezes Hum, tá bom, não dá mais um. Abrir. Tá, vamos ver. Não tem mais nada. Felizmente esse jogo é muito escuro, galera. Me perdoa, mano. Eu não tenho nada pra compensar isso aí, né, amor? Ó, tem alguma coisa pra cá que eu já vi, ó. Me abrir. O que tem aí dentro pra mim? É... Talvez eu possa saber o que ele escolheu, se eu já tinha o suficiente deles. Ah, meu Deus do céu. Examinando. Tá. Examinando. É, verdade, concordo. Nenhuma gaveta fica vazia. Achei a jogabilidade B desse jogo, meio ruim, cara. Meio bugada. Eu achei a... A sense desse jogo, muito bugadinha. Bugadinha. Eu vou colocar o seu grande prazo de água escotista para o teste, pai. Ah, ele não quer sair, então, né? Tem uma coisa aqui que ele falou que queria a lanterna pra isso. É... Você não vai entrar ou sair, irmão? Entrar, provavelmente. Porque aquela porta é da saída, né? Então... Essa porta é o quê? Do banheiro, será? Faz sentido pra vocês, galera? Comenta aí pra mim, por favor. O que vocês estão achando? Eu não achei até agora esse jogo é bem fraquinho, mano. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Pelo amor de Deus. É... Inventário. Hum... O que é isso aqui? Tá aqui que a gente tá procurando aqui, então. Tá lembrando que a gente tá... Não, tá parecendo... No 2-down, cara. Nossa, gameplay tipo assim, mas... 2-down era bem mais fluido, né? Esse jogo não achei muito fluido, não. A gameplay dele. Opa. Um elevador de comida. Big enough to fit your own weight and food into. Elevador de comida isso aí, né? Ou não, né? Não sei o que falar, galera. Não sei. Me perdoa, não sei nem o que falar, cara. Faço a mínima ideia do que falar, mano. Vocês querem que eu fale alguma coisa? Não, isso não é certo. Tem que ter uma sala aqui. Hum... Vamos falar alguma coisa. Isso é muito curioso, irmão. Selected Poems by Edgar Allan Poe. Take this kiss upon the brow And imparting from you now Thus much Let me avow You are not wrong Who deem That my days Have been a dream Yet If hope Has flown away In a night Or in a day In a vision Or in none Is it therefore The less Gone? All that we see Or seem Is but a dream Within a dream A dream Within a dream Que porcaria foi essa, cara? Eu tô perdido nesse jogo muito, cara. Eu tô muito perdido nesse jogo. Não sei o que tá acontecendo. Tá. Não vai ajudar em nada Se eu ler tudo isso aí, mano. Vocês não vão entender porcaria nenhuma, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Lair Despair By a man called Howard Phillips Lovecraft Ghastly shades of bygone gladness Ah, pelo amor de Deus. Começa lá. Ah, tá. Pelo amor de Deus. Ninguém vai entender mesmo? Vocês tão falando, então? O jogo parece ser bom. O jogo parece ser muito, 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 muito bom. Putz, pena que faltou uma traduçãozinha ali, né? Se tivesse uma traduçãozinha Já ajudaria. Galera, a gente vai ficando por aqui. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá notificações. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Fui! Fui!